Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje eu quero falar sobre três pontos principais. Os pontos de iluminação, os disjuntores e circuitos e principalmente sobre as tomadas. Tomadas de uso específico e tomadas de uso geral. São pontos aqui onde normalmente aparecem algumas dúvidas e é justamente essas dúvidas que eu quero tirar sobre aquilo que nós já aprendemos no nosso curso. Então nós vamos começar pela parte da iluminação. Você lembra que nós fizemos o cálculo de qual potência nós precisaríamos para cada ambiente, para cada cômodo? A norma nos diz que cada cômodo precisa ter no mínimo um ponto de iluminação controlada por um interruptor. E nós colocamos esse ponto lá na planta, calculamos qual seria a potência, né? Conforme o tamanho daquele ambiente e colocamos a potência ali. Essa potência, ela é única e exclusivamente para o cálculo no projeto. Não quer dizer que você precisa colocar aquela potência de lâmpada. Então você lembra que algumas ficaram com 60, 100, até mais a potência maior, né? Quantos VA naquele ponto necessitaria. Mas então confirmando, aquilo é só para o projeto. Por quê? Tem pessoas que usam no quarto dois ou três circuitos diferentes. Nós colocamos o circuito principal. Por exemplo, o construtor quando está fazendo a casa, ele não tem como saber quantos pontos a pessoa precisa. Ou melhor dizendo, quantos interruptores, quantos circuitos da iluminação naquele ambiente ele vai precisar. Então ele coloca um principal. Se a pessoa quiser dividir aquele em três ou quatro pontos, ela pode fazer da maneira que ela quiser. Mas a previsão inicial precisa ser feita conforme nós vimos aí nas normas naquela aula. Então, o ponto de iluminação, você sabe que aquilo é só uma base, uma referência. Você vai distribuir. Por exemplo, na sala, é muito comum as pessoas distribuírem, pelo menos em dois ou três pontos. Então um fica a iluminação principal, o outro fica aqueles spots que são colocados. E aí a pessoa coloca dois ou três interruptores para poder controlar essa iluminação. Então, esse ponto nós já eliminamos. Agora nós vamos falar sobre os disjuntores e os circuitos. Muitas pessoas têm dúvida. Para que que usa o disjuntor? Por que que cada circuito tem que ter um disjuntor? Ou por que o circuito tem que sair de um disjuntor? Tem que ter um disjuntor específico para cada circuito. Será que o disjuntor é aquilo que protege? É o que vai proteger as tomadas? Por exemplo, eu tenho um disjuntor que separa o circuito lá para a cozinha. Então esse disjuntor é para proteger as tomadas da cozinha, proteger os equipamentos que eu ligo na minha cozinha. Para que que serve? Por que que eu preciso de um disjuntor para ter um circuito? Então vamos entender. O disjuntor, ele é utilizado para proteção. Só que ele não é uma proteção diretamente falando para aquele equipamento que você vai ligar na tomada, por exemplo, que eu dei aqui da sua cozinha. O disjuntor, na verdade, ele ajuda, né? Ele ajuda a proteger aquele, aquela equipamento, aquilo que você ligar na tomada. Mas a intenção do disjuntor, na verdade, ele é proteger o circuito, ou seja, os cabos do circuito. Por isso que quando eu falei que você precisa ter um disjuntor compatível com o circuito, com os cabos, quer dizer o quê? Se eu tenho um cabo de 21 amperes, por exemplo, eu tenho que ter um disjuntor de no máximo 20 amperes. Se eu tenho um cabo que suporta 10 amperes, no máximo eu posso colocar um disjuntor de 10 amperes. Então por que que é isso? Para ele proteger, impedir que tenha uma sobrecarga nos cabos que são daquele circuito e assim evitar, por exemplo, a sobrecarga e até mesmo derreter o cabo. Muitas vezes a pessoa não dimensiona o disjuntor com o circuito, com os cabos do circuito e acaba tendo sobrecarga. Aquele fio literalmente derrete, ele derrete. Se tiver numa casa de madeira, por exemplo, ela pode pegar fogo. Um cabo pode derreter o outro, porque ele aquece muito e ele chega a ficar vermelho. Então começa a derreter a isolação dos outros cabos e acaba dando um curto circuito aí por causa do quê? De uma sobrecarga. Um mau dimensionamento entre o circuito e o disjuntor. Então o disjuntor, ele serve para proteger o circuito. Então, por exemplo, se eu tenho um disjuntor de 30 amperes, eu preciso colocar um cabo nesse circuito que está o disjuntor de 30 amperes, que suporte no mínimo 30 amperes. De 30 amperes para cima, para eu não ter problema. Então, quando tiver uma sobrecarga, o disjuntor vai desativar aquele circuito e vai impedir com que esse fio venha ter sobrecarga ou venha derreter. Então é para isso que a gente usa o disjuntor adequado para cada circuito. E temos também, um dos principais pontos de dúvidas, são as tomadas de uso geral e uso específico. Mais para frente, eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre essas duas. Mas hoje eu quero tirar a dúvida, porque muitas pessoas ficaram em dúvida e perguntaram por que não foi colocado naquele projeto que fizemos, tomada de uso específico lá na cozinha. Então vamos lembrar. Então a norma nos diz que toda tomada que atenda exclusivamente o equipamento com mais de 10 amperes, ela precisa ser considerada tomada de uso específico. Nesse caso eu preciso ter um disjuntor e um circuito exclusivo para aquela tomada, para aquele equipamento. Então aí surgiu algumas dúvidas sobre a questão do projeto. Por exemplo, na cozinha nós temos alguns equipamentos que podem com certeza passar dos 10 amperes, como uma fritadeira, por exemplo, o micro-ondas, alguns fornos elétricos. Eles podem sim passar de 10 amperes. Mas por que eu não coloquei nenhuma tomada de uso específico e ao invés disso eu coloquei todas elas como tomada de uso geral? Presta bem atenção. Olha só, a norma diz que eu preciso de uma tomada de uso específico. Em qual situação? Quando eu tenho uma tomada que atenda de modo exclusivo ao equipamento. Eu não sei qual tomada da cozinha vai ser ligada a qual equipamento. Então como é que eu faço? Eu não posso criar uma tomada de uso específico em uma parede da cozinha, no caso do exemplo aqui, sendo que o forno de micro-ondas vai ficar nessa outra parede. Eu não posso, eu não tenho como adivinhar. No caso, se eu estou construindo para mim, eu já sei onde vai ficar cada coisa, tomada de uso específico. Agora imaginando que eu ainda não sei, ou então que eu estou construindo para alguém, eu sou um construtor, eu não sei aonde vai ficar cada coisa, então eu faço conforme eu fiz naquele projeto. Eu calculo a potência, só que eu não faço uma tomada de uso específico. Eu faço tomadas de uso geral, mas que o circuito inteiro suporte ligar esses equipamentos. Então foi por isso que eu não coloquei tomada de uso específico e sim tomada de uso geral. Se eu soubesse, o forno de micro-ondas vai ficar aqui e ele tem mais de 10 amperes. Aqui eu colocaria uma tomada de uso específico. O forno vai ficar aqui e ele tem mais de 10 amperes. Eu colocaria ali uma tomada de uso específico. Como eu não tenho como adivinhar, eu não sei aonde vai ficar, eu coloquei tomadas de uso geral que suportam a potência em cada circuito. Então cada circuito foi utilizado cabos que suportam aquela carga e disjuntores que possam proteger, ou seja, adequado. Então tem que ser um disjuntor adequado ao circuito e o circuito com a quantidade de tomada certa para eu não ter problemas ali com essa situação. Então eu espero que tenha ficado claro essa parte aqui que surgiu muitas dúvidas. Por que não usar tomada de uso específico quando é mais de 10 amperes? Então, como naquela casa, nesse projeto que eu fiz, eu não sei os locais, então eu preferi colocar todas como tomada de uso geral para evitar maior confusão ainda. Então se você ainda tem alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tirar essa dúvida aí, se ainda surgiu mais alguma. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha também essa aula e inscreva-se no canal e ative as notificações. Um forte abraço e até as próximas aulas.